Olá, eu vou mostrar como fazer uma pesquisa de artigos no Google Scholar e em alguns casos é possível encontrar o PDF dos artigos para você ler o artigo completo. Então você vai lá e digita scholar.google.com. Digamos que o tema que você está pesquisando é hackathon. Então apareceram aqui vários artigos. Digamos que eu queira somente ver os artigos publicados desde 2024. Ainda assim, pegando desde 2024, são vários vários artigos. Vamos ordenar por data. Esse aqui é o mais recente. Então, por exemplo, esse aqui já indica que o PDF está nesse site aqui, preprints.org. Nesse caso aqui, ele baixou, ele consegue baixar o PDF, mas como é algo que é um preprint, então possivelmente, provavelmente não passou por revisão por pares ainda. Aqui ó, not peer reviewed version. Às vezes você consegue ver aqui, ele realmente não passou por revisão por pares, mas a autora aqui, Birgitta Norden, resolveu publicar mesmo assim. Dependendo do artigo e da seção em que você vai usar esse artigo, pode ser útil. aqui ó, explorando o uso de um large language model para extração de dados em revisões temáticas. Veja, esse artigo não é especificamente sobre hackathon, mas sim o estudo foi conduzido no hackathon. Então, vou ignorar isso aqui. Desolvimento das habilidades de empregabilidade através de um hackathon, marcaton internacional online. Interessante. Então, com o botão esquerdo do mouse e com a tecla Ctrl eu consigo abrir em outra aba. Vamos ver se ele consegue acesso ao PDF. Está tentando ali. Olha, esse aqui, já está aqui ó, Health Professional Education Hackathon Scoping Review. Esse aqui já está indicando que o que ele tem é um HTML. Então, talvez nem existe um PDF. Esse aqui é o PDF daquele artigo lá, 36 páginas. Possivelmente também não passou por view review. Não. Foi publicado numa revista, ou num evento, não sei, mas talvez tenha como tenha sido publicado num... Como é que eu diria? Num espaço, digamos assim. Pode ser um evento, uma conferência, um congresso, ou um journal, uma revista, onde passou por peer review. Quer dizer, foi submetido a revisores, os revisores aprovaram o artigo e por isso foi publicado. Esse aqui ó, virtual design hackathons, a data collection framework. Estou querendo ver se eu acho algum que eu não tenha acesso ao PDF. Esse aqui está baixando. Vários, vários, vários. Sempre que tem archive, eu consigo sim acesso ao PDF. Esse aqui dá o whileing. Talvez eu não tenha acesso ao PDF. Vamos ver se dá certo ou não. Só o fato dele indicar ali, PDF, não quer dizer que eu tenha acesso. Às vezes exige uma assinatura. Research Gate, geralmente você tem acesso. MDPI é um aqui, muitas vezes não te dá acesso. Ah, pronto. Aqui, esse aqui. Ah não. Desculpa, MDPI dá acesso sim, ó. Dá para baixar aqui. Mas veja, o link aqui está escrito do MDPI PDF. Ah, é. Esse link do lado direito aqui, ele já vai direto para o PDF. Se você clicar no título, vai para uma página. Essa aqui é a altura. Vai para uma página dizendo, olha, esse artigo aqui, ele é open access, está publicado nesse journal aqui chamado Molecules. Springer. Como aprendemos das hackathons. Clico ali no PDF de Springer. Eu acho que eu vou conseguir acessar também o texto completo desse artigo. Que é da Springer. Como eu estou logado aqui como sendo da UTF-PR. Ele me dá acesso também a esse artigo. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Para facilitar, eu vou colocar aqui ACM. Para ver se aparece alguma coisa que tenha sido publicada no portal da ACM. Ou... Aqui, esse aqui foi publicado no portal da ACM. A Digital Library da ACM. E até onde eu sei, a UTF-PR não... Quer dizer, a DECAPS não renovou ainda o contrato com a ACM. Então a gente não tem acesso ainda aos PDFs. A gente está temporariamente sem acesso aos PDFs. Vou fechar aqui esses PDFs. Não tenho interesse nesses aqui, no momento. Ah, uma observação importante aqui também é que por ser algo que... Se eu colocar só Hackathon, vem tanta coisa... Que acaba não sendo útil. Ah, não. Consegui acesso aqui da ACM. Então, é isso. Acho que vai ser difícil encontrar alguma coisa a qual eu não tenho acesso. Mas esta é uma das formas de você buscar no Google Scholar. Você pode restringir, por exemplo, a um período específico. Vamos ver quantos artigos tem entre 1990 e 2000 sobre Hackathon. Apareceram algumas coisas aqui. Então, vamos colocar aqui 1990 a 1992. Só tem esses dois aqui, mas... Veja, nem aparece aqui. Então, vamos colocar aqui 1992 a 1993. Esse aqui apareceu Hackathon no resumo. Será que foi o primeiro uso em algum artigo científico da palavra Hackathon? Ah, mas esse aqui não é um artigo. Também não é um artigo. Esse aqui também não aparece. Então, vamos tentar encontrar aqui 1994 e 1996. Vou colocar três anos de uma vez. Veja, nenhum deles aparece Hackathon no meio ali. Então, vamos para 1997 e 1999. Também não apareceu. 2000 e 2002. Não apareceu aqui. Não apareceu aqui. 2003 e 2004. 2004. Opa, já apareceu. Deixa eu tentar então. Só 2003. Pronto. Apareceram alguns trabalhos, mas veja. O único que realmente tem a palavra Hackathons é esse aqui. Vamos ver o PDF dela. Vamos buscar no PDF. O número de sites na internet publicaram traços de tráfego de ataques de Hackathons e outros testes. Então, esse aqui é um artigo de, que ano foi mesmo, 2003, em que a palavra Hackathon aparece. É o primeiro artigo que menciona Hackathon? Não sei, mas é uma possibilidade. Aqui ele tem essa... Isso aqui talvez seja interessante. Eu nunca testei isso aqui. Vou colocar Hackathon e pedir artigos de revisão, mas obviamente não vou limitar um período específico. Vamos ver quais são as revisões desde 2020. 10 anos de pesquisa com e sobre Hackathons. Vamos ver o PDF aqui. Eu acho que é um bom começo para quem quer pesquisar Hackathons. Não sei que já tenha alguma... Ah, não. Eu quero pesquisar Hackathons sobre Education, relacionadas a Education. Aí eu coloco Hackathon Education. Coloco artigos de revisão desde 2020. E olha, apareceu aqui, Review. Aí, em outro vídeo, talvez eu mostre como é que a gente tenta separar o Joio do Trigo, o que é uma boa publicação, o que possivelmente não é uma boa publicação. Eu não tenho como dizer aqui só olhando. Mas olha, esse artigo aqui. 10 anos de pesquisa com e sobre Hackathons. Está publicado num... Pelo menos está publicado na ACM. Mas eu realmente não sei se essa publicação aí, se é um bom evento. Ok, mas então dá para ver que... Ah, isso aqui é uma coisa também interessante. Vamos dizer, toda vez que publicarem algum artigo sobre Hackathon Education, ele vai mandar um e-mail para mim, incluindo os resultados menos relevantes. Se eu clicar aqui em criar um alerta, ele vai ficar mandando para mim. Eu acho que eu já tenho vários alertas configurados. Deixa eu ver onde é que eu vejo os alertas aqui. É, não. Eu só tenho alertas para citações aos meus trabalhos. E é isso. A gente pode pesquisar por período, relevância e data, qualquer idioma, pesquisar páginas em português, artigos de qualquer tipo ou artigos de revisão. Então, o Google Acadêmico não é uma forma... Não é a melhor forma de você encontrar artigos científicos, mas é um bom site para você começar a encontrar artigos científicos, para fazer uma busca inicial. Principalmente agora com essa possibilidade de focar em artigos de revisão. É uma boa dica, sim, para começar a pesquisar artigos. Até mais, pessoal.